Você deve ter ouvido alguém falar em café arábica, café conilon, grão arábica, grão conilon. Hoje vamos abordar algumas diferenças entre esses dois. Vamos começar pela planta do café. A planta do café conilon é mais resistente e tem um resultado de produção mais efetivo quando comparado à planta do café arábica. Essa, por sua vez, é menor e tem as folhas mais lisas e um cultivo que requer uma maior atenção no campo. Formato do grão. Quando olhamos bem de perto, os grãos do café arábica têm um formato maior e mais alongado, enquanto os de conilon são menores e mais arredondados. Origem e produção. Ambas as espécies são originárias da África. No entanto, os grãos arábica são da Etiópia e os grãos do conilon do Congo e da Guiné. Dois terços de toda a produção mundial de café são compostos de arábica, encontrados principalmente na América do Sul e Central. O restante, um terço, é de café conilon, localizados na África, Ásia, América do Sul. Aroma e sabor. As duas espécies têm um aroma e sabor bastante diferentes. Enquanto o arábica é mais aromático, suave, ácido, seco, o conilon é amargo e marcante. Se for falar em consumo e valor, o café arábica é usado para cafés finos, também chamados de especiais ou gourmetes. O conilon para blends, misturas, café solúvel. Então, por se tratar de um grão diferenciado, o café arábica tem um maior valor agregado. Já o preço do conilon é sempre inferior ao arábica.